Why is life so good? Por que a vida é tão boa? Boa noite galera, eu estou mais uma vez aqui para trazer um vídeo especial para vocês. É isso aí, hoje eu estou empolgado porque eu vou fazer o unboxing desse Samsung Galaxy Watch Active 2, uma versão da Under Armour, na verdade é uma parceria entre Samsung e Under Armour. Realmente eu defini, deixei o iOS de lado, eu estou usando Android, um Galaxy, e por isso eu achei muito pertinente também utilizar esse acessório aqui no meu dia a dia. Fica por aí para vocês conferirem como é que ele é, primeiras impressões e tudo o que eu achei dele. Bom, então vamos lá pessoal para o unboxing aqui do nosso Galaxy Active 2. Essa é uma edição especial que é a Under Armour, 44mm, também tem a versão de 40mm, ok? Aqui você vai ter algumas informações do modelo mais específico, e falando alguns alertas. Do outro lado aqui da caixa não tem nada, do lado esquerdo aqui nós vamos ter, falando o modelo que eu falei, para vocês aí que é essa edição limitada e parceria Galaxy Under Armour, aqui nada. E na parte traseira, aí o que é muito bacana, a gente tem ele falando aqui, né? Que ele é um design mais leve, mais moderno de relógio, tá? De smartwatch. Ele também fala que tem um avançado sistema de rastreio aí para você rastrear os seus esportes, inclusive ter um coach de corrida. Você tem também aqui batimento cardíaco, tá? Monitoramento da sua saúde. Muito bacana aí, a gente encontra em vários dispositivos hoje. E aí uma outra coisa muito legal com esse modelo, que eu olhei o modelo alumínio, aqui está falando a cor, tá galera? E ele, por ter essa parceria, você vai ganhar seis meses de ser membro prêmio, né? Da Under Armour Run, que na verdade aí vai ter uma espécie de coach do pessoal, né? Dos profissionais da Under Armour, tá? Esse modelo, ele é Bluetooth, você também tem Wi-Fi e ele é GPS aí, muito bacana. Nós também temos um modelo que ele é LTE, acaba sendo um pouco mais caro. E aí vai muito do que cada um gosta e quer usar para o dispositivo. No meu caso, não é tão interessante eu ter, eu não precisar ter meu celular do meu lado. Eu não faço questão de não ter meu celular e poder usar ele para chamadas e qualquer outra coisa. Para mim, só eu já ter o dispositivo do meu lado do celular e poder usar o relógio já está ótimo, tá? É muito legal, aqui também fala o tamanho aqui, 44 milímetros também da Strap, que na verdade é a pulseira, legal? Bom, o mínimo ela vai para 50 milímetros e o máximo para 70 milímetros aí. Na verdade é o quanto ela tem de tamanho ali para envolver o seu pulso, tá? Vamos abrir, sem mais palavras, eu estou explicando aqui do produto. Ele vem com esse colante aqui, colantinho bacana. É um pouquinho difícil de abrir, bem resistente, tá? Mas, abriu. Vamos do outro lado agora. Mesmo esquema. Lembrando que esse é um smartwatch redondo, galera, tá? Então é uma tendência aí que a Samsung está fazendo. Ele abre aqui em forma de caixa. Aquele jeito que você vai abrindo a caixa. A hora que você abre. Essas são as duas caixas, tá? Desse lado aqui você tem o smartwatch. Vou deixar ele um pouquinho de lado. Vamos focar nesse aqui. Aqui você tem uma caixinha. Mais nada. Nessa caixinha nós vamos abrir ela aqui. Não tem nenhuma informação, nada. Na verdade você vai ter os manuais. Então tem diversos manuais. Então manual rápido aí de como usar o produto. Bem simples, tá? Maneiras de você pausar o seu exercício. Começar a verificar o estado, o batimento cardíaco. Começar novas gravações. Pra você baixar o seu aplicativo aí do Under Armour, tá? E aí você ter os seus... Sua conta premium aí ativada. E aqui o manual completo aí. Que na verdade aí depois cada um pode ver com detalhes. Mas é legal que ele mostra o dispositivo, ó. Ele fala o que é o dispositivo pra voltar. A tela é touch, tá? Ele mostra um pouquinho do app aí, que ele é compatível e vai sincronizar com o appware do seu smartphone Samsung, tá? Pra carregar que ele é indutivo. E aí mostra alguns aplicativos e algumas funções que ele tem. E aí nós vamos explorar com mais calma aí com o dispositivo, né? Os termos de garantia e outros confirmações. Então como podem ver, ele é o modelo alumínio. Ele vem aqui, ó. Isso aqui sai, essa caixinha. Vou colocar ele aqui. Vamos abrir. Tem uma caixinha no meio, então. A hora que a gente coloca aqui embaixo, ó. Dá uma olhada. A gente puxa aqui. E... Olha, muito bem. Muito bem organizado. Muito bem criada essa caixinha. Bom, todo mundo já tá acostumado aí. Quem já teve ou já viu algum smartwatch. A gente tem essa base carregadora aqui indutiva. Que você vai colocar o seu dispositivo. E do outro lado a gente tem o USB normal aí, né? Certo? Aqui agora a gente vai pegar o nosso smartwatch. Muito bonito, galera. Dá uma olhada. Bom, vamos lá. Ele é assim. Os botões aqui do lado esquerdo. Certo? Aqui ele tem a pulseira. Que é uma pulseira que já veio preta, tá? Então dá uma olhada na pulseira. Do outro lado aqui também tem a pulseira. Ela é do material que é aquele que é bom pra você fazer esportes. Ela... Essa caixa aqui, ó. Ele fala que é o de alumínio, tá? Mas ela parece ser um pouco azulado, galera. Um pouquinho azulado. Não sei se tá dando pra vocês perceberem aí com a luz. Tá? Bom, nessa parte traseira aqui então tá escrito Galaxy Watch. Ele é refletivo, tá, galera? Tem uma espécie de espelho, tá? O que tem escrito aqui, ó. 44 milímetros, alumínio. Aluminio, caixa de alumínio, Gorilla Glass, 5 ATM. Então é lógico, galera. Vocês podem usar ele pra esporte aquático. Você pode usar ele pra tomar seu banho. Fica bem tranquilo. Vou trazer depois alguns testes aqui no canal, tá ok? Então fiquem à vontade. Isso aí é possível, tá? Essa pulseira então... Ele tá falando aqui que é a pulseira modelo M. Então você vai ter os modelos aí, né? PMG. Isso é de acordo com o comprimento, tá? Muito simples de você tirar. Não sei se vocês já estão acostumados. Mas a gente tem esse modelo padrão aqui que é assim fantástico que a Samsung fez. Porque isso aqui é um tamanho de relógio mesmo. Qualquer relógio normal que você usa aí, você tem esse tamanho aqui. Tá? E esse tamanho então o que acontece? Vou lá, pego uma pulseira de um outro relógio que eu gosto. Tem o mesmo padrão. Mesma forma de abrir e fechar. De colocar esse fecho rápido aqui. É ótimo. Dos dois lados. Muito simples de você trocar a sua pulseira, tá? Então você vai poder colocar pulseiras de diversos tipos. Então a caixa meio azulada, igual eu falei pra vocês. Tem dois botões. Tem aqui a saída de som, tá? Esse botão aqui vocês vão reparar que ele é azul. Esse aqui ele já é prateado. Ele é cromado, né? Beleza? Do outro lado tem os speakers, tá? E é bem... Basicamente é isso aí mesmo. Ele não tem mais nenhum outro botão. Muito legal, muito sensacional. Vamos tentar ver se ele liga. Não sei se ele veio com bateria, tá? Senão aí a gente mostra depois mais detalhes, um pouco mais sobre o produto. Ah, acho que ele veio com um pouco de bateria. Que bom, hein? Pra nossa alegria. Bom, vamos lá. Ligando ele aqui. Tá aparecendo, então, aí o Samsung Galaxy Watch Active 2. Alguns minutinhos aí. Bom, algumas curiosidades, galera. Você também encontra, né? A versão do Active normal, tá? Eu vou estar dando uma olhada, testando o produto. Aparentemente, o que ele tem de diferente é essa parceria com o Under Armour e esse plano, tá? E, basicamente, também eu acho que é essa cor. Vou dar uma conferida. Eu não sei se esse tipo de cor meio azulada você vai encontrar no modelo comum, tá? Ele tá falando da acessibilidade, tá? Então, na verdade, você tem que fazer o quê, né? Pra sincronizar ele, pelo que eu tô entendendo, você tem que fazer aquela primeira conversa com o seu celular. Ou seja, galera, o que tá acontecendo aqui? Vamos ver se o Let's Go vai, não vai. É a mesma coisa que acontece com o Apple Watch, né? Se você ir pegar e não sincronizar com o seu celular, você não consegue usar o seu smartwatch, tá? Então, vem aí o primeiro alerta. Ele, basicamente, tá funcionando normal, muito legal, touch, só que igual o Apple Watch. Ou você tem um smartphone com Android, funciona normalmente em todos os Androids. É lógico, se você tiver um smartphone Samsung, vai funcionar muito melhor, tá? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o unboxing desse dispositivo aqui, né? Um smartwatch que vai ser muito bom pro meu dia a dia. Já usei alguns outros smartwatches, né? Como o próprio Apple Watch. Então, assim, tô muito empolgado. E depois trarei mais vídeos pra vocês explicando sobre esse dispositivo. Muito obrigado. Quem curtiu, dá o joinha. Quem é novo, se inscreve no canal. Tchau, tchau. E até a próxima!